O Impostômetro, o painel da Associação Comercial de São Paulo que mede a arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, vai atingir agora à noite a marca de um trilhão e meio de reais. As imagens que você vê foram feitas esta tarde no centro da capital paulista. A meia-noite de segunda-feira, último dia do ano, o impostômetro deve chegar à marca de um trilhão e 556 bilhões de reais. Uma alta de 2,91% em relação a 2011.